E aí pessoal, tudo bem? Vou gravar um vídeo um pouco diferente hoje, a gente vai gravar um vídeo a respeito de um vídeo que saiu, que se chama Irmãos da Lâmina Manchada, ele é um vídeo da divulgação principalmente de um novo dos campeões que vai lançar no League of Legends, eu vou assistir junto com vocês, vou fazer também uma análise da animação, algumas coisas muito legais para contar para vocês, dá uma olhadinha, vamos lá. Pague pelo que você fez, Ione. Tipo, um comentário já de cara inicial, a animação está incrível, está lindíssima, ela está muito, muito bonita, no começo do League of Legends as coisas eram muito mais toscas, então eu jogo desde 2013, não tinha a quantidade de produção que tem hoje, o jogo evoluiu bastante. Olha que legal que está isso aqui, tipo assim, esse que é o personagem de aço, que é bem conhecido dentro do jogo, e a gente tem também o outro personagem que é o personagem novo, que é o irmão dele, é o Ione, tá? E tem uma história bem trágica aqui, que vai acontecendo. Agora, você nos desonfou, jurou protegê-lo. E você jurou proteger Ione. Olhe em volta, irmão. Sua honra mancha o chão. Melhor do que viver sem ela. Tá linda a batalha, animação perfeita. Aqui, ó, a gente tem a lâmina do Iaço, foi quebrada, né, a primeira espada. E a espada que a gente conhece dentro do jogo é a outra espada, ele não usa duas espadas que nem o irmão, tá? Ele tá com uma mão na bainha, tá? Perfeito, muito, muito foda essa cena, muito, 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 muito. Me perdoe, irmão. Não vou mais falhar com você. Características, tipo, de dar um relâmpago certinho, iluminar tudo, isso aí deve dar muito trabalho pra fazer a animação. Muito bom, muito bom. A transição pra mostrar que ele não tá ali, perfeito. Uma observação, tá? Existe uma diferença, o personagem que vocês estão vendo aqui na tela é o Iaço, o outro personagem é o Ione, e o local onde eles moram é Ionia, tá? Por isso que pode parecer confuso pra quem tá vendo pela primeira vez. Eu mostrei pra minha esposa, ela ficou bem confusa quando aconteceu isso. Ionia, ele tem todas as características que a gente conhece por um mundo mais asiático, mais medieval asiático, tá? Essas referências são os samurais, são os ninjas, mas também tem um contexto todo de magia que tá envolvida. A terra de Ionia é uma terra mágica, tá? E daí, durante o período da guerra que teve, a magia meio que desapareceu. Ela tava sumindo, assim, dentro de Ionia, tá? Então, quando a gente vê toda aquela terra devastada lá, é Ionia durante a guerra. E eu não sei muito bem ainda o que aconteceu, mas eu vou tentar explicar quando apareceu as duas cenas, tá? Essa guerra é uma guerra contra Noxus, tá? Eu vou mostrar pra vocês ali alguns dos personagens que são de Noxus aqui também na edição. Essa frase do Yasuo, ele usa dentro do jogo, tá? Essa intonação de perdão, eu não queria... Não aguardam ninguém. Não, eu não estou... Buscando conselhos? Que outro motivo traria o grande aço até aqui? Mas você está pronto? E isso importa? Eu nunca chegarei lá há tempo. Verdade, a jornada é longa. Mas talvez meu templo possa ajudá-lo. A escolha é sua. Eu achei o design desse personagem do velhinho muito interessante, sabe? Ele usa esse chapelão e ele tem todo um jeito estranho. Tem vários capuzes também dentro dele, da cidade, né? Que eles usam, né? Pessoas mais escondidas. Se a terra está pronta pra segurar, você também pode. Isso aí é fruto da guerra entre Ionia e Noxus, tá? Então a terra tinha sido devastada, a magia tinha sumido. Quando a gente vê essas plantas brilhantes, o espírito da terra é a energia da terra, a magia, né? E então ela está retornando aos poucos, parece. Talvez esperança baste. Talvez. Talvez. Quando tem uma skinha nova do Yasuo, tá? Que ele está segurando a espada desse jeito. Ela é em cima de uma água, né? E tem um reflexo dessa espada. O reflexo da espada de baixo é de uma espada diferente. Que dá pra entender que é como se fosse o espelho dele, do irmão, tá? Que foi uma forma com que a Riot usou pra poder meio que anunciar que o irmão dele estava chegando, né? E também a Riot bota vários desses easter eggs bem legais. A imagem está bem aqui do lado. Preciso dar uma olhadinha. Correiteza, arraste o fardo que você carrega. Lembre-se de quem você perdeu. Me solta, me solta, Ione! Eu estava vencendo! Você me viu derrubando o maior! Eu vi você sendo desonroso. Mas você luta! Quando preciso, não quando quero. Você não tem nada a provar. Sempre haverá uma outra luta, Yasun. Entrar nela não prova nada. Olha como é vivo. Olha como é bonito. Diferente da guerra, ó. Quando mostrar aquela cena de batalha. O seu lugar é aqui. Com o ancião Soma. Ele me treinou pra isso. Pra ajudar a dar fim à guerra. Seu dever é com a escola. Com seu mestre. Com o Ionia. Então eu devia estar protegendo tudo isso. Não vou falhar... Aqui é o seguinte, tá? O irmão mais velho, pelo que eu entendi, ele não ficou... Ele tem um conceito mais honroso, né? E o Yasun, ele é mais impulsivo, tá? Então, o conceito que o Yasun gostaria de ir pra guerra e pegar todo o potencial da escola deles e aplicar e salvar, né? Ganhar a guerra. Enquanto o outro tem o conceito de preservar, talvez, o tempo. Proteger o mestre, esse tipo de coisa, né? E se eu não me engano, tá? Eu posso estar falando bobagem. Mas o Yasun, ele vai pra guerra. E o Ioni não. Tá? Só que dá muita merda. As coisas vão pra todos os lados. E tem esse conflito de dois espadachins, né? Se tu for parar pra pensar. O Ioni, ele acabou de ser desarmado pelo Yasun. Então o Yasun tem muito potencial. Mesmo de ser um irmão mais novo, né? Mas o Ioni ainda tem muito pra ensinar pro Yasun. É uma questão muito interessante, assim, de tratamento entre irmãos, tá? Muito legal. Parece que eu já falhei com você. Esse aqui é aquele estereótipo do oriental, do velho sábio, né? Que vai trazer esclarecimento, né? Então eles fizeram uma brincadeira muito legal com isso. Porque esse velho, spoiler, ele vai se transformar. Olha a vozinha de transição e a música acompanha também. Esse é o momento que o Yasun matou o Ioni. Essa parte eu achei mal feita, tá? Porque o Yasun, ele é pra estar drogado. Ele defende o cara, né? Mas não faz muito sentido, tá? Ele tá defendendo. Essa skill aqui, essa habilidade de projetar um espírito vermelho, tá? Ela faz parte das novas skills do campeão. Se eu não me engano, eu acho que é o Iê. Eu não lembro qual a habilidade é, mas ele projeta uma espécie de espírito vermelho e tu controla esse espírito vermelho no combate durante a luta. O teu personagem fica lá no fundo, né? Escondido. E é exatamente assim que ele se aproximou pra salvar o Yasun, né? Revele-se agora. É o Ioni, mas ele tá muito diferente, né? Se me matar, não muda nada, caçador. Se ele viver, eu voltarei. Ó. Tipo, não faz muito sentido de ele estar lutando, sabe? Mas acho que faltou uma tradução, uma apresentação melhor pra dizer que o Yasun tá confuso, sabe? Muito legal a arte do demônio. A honra o trouxe até aqui. Melhor que viver sem ela. Ioni. Não sou um assassino. Então, por que... está fugindo? Não sei de longe! Ah. Esse aí foi o combo de ultimates dentro do jogo do Yasuo e do Ioni, né? O ultimates do Ioni, ele dá esse knock-up que joga pra cima, né? E aí o Yasuo pode utilizar o ultimates dele também pra dar o dano junto com o Badon. Então isso vai ser um inferno, vai ser... Cara, eu tô vendo, hoje já é difícil lidar com o Yasuo, dois num time vai ser muito bizarro. Vamos ver o que vai ser, né? Ele transforma a espada numa espécie de cabeça de demônio e bota na cintura, né? Existe um segundo vídeo, tá? Que eu não coloquei aqui no canal, mas ele mostra um pouco desse diálogo do Ioni com o demônio que aprisiona ele quando ele morre e tal, e ele faz uma espécie de pacto pra poder voltar, né? Então eu acho por isso que ele tem essas espadas através dessas cabeças de demônio, né? É muito legal. Vingue-se agora, irmão. Você pode merecer a morte, mas não pelos minhas maus. Então não há mais nada pra mim em Ionia. Até o vento segue um caminho, irmão. Adeus, Ioni. Que o espírito de Ionia te guie. Tem uma frase muito legal que eles falaram ali, que é Até o vento tem seus caminhos, né? E é muito legal porque talvez o Iasis tivesse preso a Ionia, né? Que é o país, por rancor, por tristeza, né? E fala, cara, tu tem que seguir a vida, né? Esse relacionamento entre irmãos é, pra mim, muito legal. Eu tenho um irmão mais novo, né? Então... E recentemente a gente começou a jogar, inclusive, League of Legends junto, né? Isso, na verdade, nos aproximou. A gente passa mais tempo juntos. Meu irmão mora em outro estado, então a gente consegue jogar bastante juntos. Isso é uma coisa muito legal. Quando eu vejo esse tipo de vídeo desse relacionamento entre irmãos, ele mexe muito comigo. Eu achei muito legal a forma com que, apesar de ele ter sido morto pelo Iasso, ele parece não guardar rancor. Ele fala assim, ah, você pode me matar, sei lá. E aí o outro fala, ah, você até merece morrer, mas não por mim. Ou seja, vamos... Talvez outra pessoa vem pra te matar. Eu não quero. Minha importância é outra, né? E desejo sorte, né? Pra ele seguir o caminho dele. Muito legal. É mais fácil olhar para trás, não é? O difícil é ver o que tem adiante. Pelo que ouvi, deve ter ladrões, feras e bebida. É uma terra sem lei, onde você decide o próprio destino. Além disso, nós dois estamos buscando algo, não é? E acha que vamos encontrar em Águas de Sentina? Já dá para reconhecer quem é essa personagem, a Ary. Águas de Sentina também é uma outra região, né? do mundo do Lord, do League of Legends. Cara, que animação excelente, tá? Comentários gerais, tá? Para a gente finalizar, já está bem longo. Aqui é uma animação incrível, muito, muito legal. Eu acho incrível a gente poder ver esse tipo de obra, sabe? É uma animação de quase 10 minutos. O vídeo ficou mais longo, ficou 19 minutos. Mas eu gostaria de ver uma animação de longa-metragem desse universo de League of Legends, que eu acho muito rico. Tomara que isso aconteça um dia, tá? E é isso aí. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, das coisas que eu falei a respeito do universo. Depois, coloque aqui embaixo as considerações, o que vocês acharam do vídeo. Se eu cometi alguma gafe falando sobre esse universo de League of Legends, que eu não sou tão especialista. E se vocês gostaram desse formato de vídeo, para a gente fazer outros assim também. Sobre outros jogos, outras coisas diferentes. Talvez trailer de filme e coisas que estão por vir aí, tá? Valeu, galera. Obrigadão. Tchau, tchau. E aí